Uma mulher foi presa, suspeita, de matar um homem apauladas na cidade de Capelinha. A motivação da ação criminosa continua sendo investigada. O Fantoni Peço está de volta. Ô Fantoni, situação agora inverteu, né? Você noticiou homens que mataram. Agora a situação é uma mulher que é suspeita de matar. É, Saulo. E é aquela situação, né? Uma das suspeitas de que não tem a ver com a questão de relacionamento. Essa mulher foi presa pela polícia militar, encaminhada até a delegacia, por suspeita de movimento no assassinato desse cidadão, apauladas. E aí, Saulo, é uma questão que ao utilizar um pedaço de madeira para tirar a vida da pessoa, o suspeito tem que estar com a disposição efetivamente, porque são vários golpes e um trabalho minucioso que a polícia fez até chegar essa mulher que foi levada até a delegacia. E agora a Polícia Civil vai fazer uma investigação sobre essas circunstâncias. Porque pode ser que tenha mais alguém envolvido nesse crime. Mas o importante, a questão é que não deveria ter acontecido. O curioso é que as pessoas têm indisposição, têm brigas, têm rixa, têm vingança, têm uma série de fatores anteriores ao crime que poderiam ter sido levados ao conhecimento das autoridades, mas o que as pessoas fazem, simplesmente ignorem, não, deixa para lá, deixa que eu resolvo. Conforme você citou ainda há pouco, faça a justiça com as próprias mãos, resolvem as coisas a meu prazer. E aí, o curioso é que a polícia, a autoridade policial, que deveria ter sido chamada anteriormente para poder resolver aquela situação de indisposição entre pessoas, por motivo de rixa, de vingança, ou por alguma dívida, ou alguma circunstância, agora vai lá e consegue identificar a pessoa e levar para a delegacia, para responder, como no caso aí, um crime. Então, vamos aguardar agora e nós vamos voltar a falar sobre esse caso aqui, Saulo, no Balanço Geral, o que a polícia apurou a respeito desse caso. Agora, é uma situação atípica, uma mulher envolvida num crime de homicídio apaulada, Saulo. É difícil e triste, Fantônio, difícil e triste. A violência, cada dia, a violência, obrigado, Fantônio, a violência cada dia aumenta, cada dia aumenta.